Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Mês passado, aqui nesse canal, eu falei sobre a chamada linguagem neutra de gênero e sobre a confusão que se faz entre o gênero gramatical e o sexo biológico. Falei também sobre como essa confusão leva a ideias equivocadas, como a de que a língua é machista porque faz a concordância das palavras no gênero masculino. Eu até sugeri que se trocasse a expressão gênero gramatical por outro termo para desfazer essa associação errônea entre gramática e biologia. Mas toda essa confusão decorre da polissemia da palavra gênero, isto é, dos diferentes significados que essa palavra tem. Por sinal, muita gente pensa que a gramática utiliza a palavra gênero inspirada no sexo biológico, ou seja, que primeiro surgiu o conceito de gênero associado ao sexo e só depois o conceito gramatical. Só que foi exatamente o contrário. Por isso, nesse vídeo, eu quero traçar uma história da palavra gênero, mostrando como surgiram seus vários significados para tentar esclarecer de uma vez por todas essa confusão entre gramática e biologia que tem criado tantos conflitos na nossa sociedade. Para isso, nós vamos recorrer à ciência que é a minha especialidade, a etimologia, a história das palavras. A palavra portuguesa gênero provém do latim genus generis, que descende, por sua vez, da raiz indo-europeia gena, significando gerar, pro criar, nascer. O indo-europeu, para quem não sabe, foi uma língua falada no Cáucaso há cerca de 6 mil anos e que deu origem à maioria das línguas da Europa e da Índia, incluindo o grego, o latim e, consequentemente, o português. Portanto, o primeiro significado do latim genus era nascimento, origem. E, por conseguinte, tronco, raça, estirpe, conjunto de seres que têm origem comum e semelhanças naturais. Aliás, foi daí que os biólogos tiraram o sentido do termo técnico gênero, quando classificam um ser vivo em família, gênero e espécie. Por exemplo, família dos canídeos, gênero canis, espécie canis lupus familiares, isto é, o nosso famoso cachorro. Por sinal, essa divisão dos seres em gênero e espécie, isto é, entre o que é genérico e o que é específico, remonta a Aristóteles. Como a palavra genus designava um conjunto de coisas semelhantes, passou a ser usada no sentido de tipo, espécie, qualidade e até mesmo estilo. É daí que nós falamos, por exemplo, em gênero musical, gênero literário e mesmo em gêneros alimentícios e outras coisas do gênero. Enquanto isso, na Grécia Antiga estava sendo desenvolvido uma coisa chamada gramática. E uma das categorias que os gregos perceberam que a sua língua tinha era que os substantivos sempre vinham precedidos por um de três tipos de artigo, ro, re e to. Por exemplo, ropoietes, o poeta. Repoiesis, a poesia. Topoiema, o poema. Os gramáticos gregos deram a essa divisão dos substantivos o nome de genos, palavra cognata do latim genus. Ou seja, os artigos ro, re e to especificavam apenas tipos de substantivos. Por sinal, foi a Protágoras, sofista do século V a.C., que se deve a primeira menção a uma distinção dos três gêneros em grego. Em nenhum momento a gramática grega associa o genos gramatical ao sexo biológico. Até porque em grego se usava em geral o mesmo nome de animal tanto para o macho quanto para a fêmea, como nós fazemos hoje quando dizemos a águia, que pode ser uma águia macho ou águia fêmea. O indo-europeu, que como eu disse deu origem ao grego e ao latim, só tinha dois gêneros, o comum e o neutro. E o gênero comum designava em geral seres animados, enquanto o neutro denominava os inanimados. Portanto, em indo-europeu o gênero tinha mais a ver com ser ou não vivo do que com ser macho ou fêmea. Tanto que em latim os nomes das árvores eram femininos, mas os dos seus frutos eram neutros. Por exemplo, malus, macieira e quitrus, limoeiro, eram do gênero feminino. E olha que interessante, a terminação us dessas palavras era típica dos substantivos masculinos. Enquanto isso, malum, maçã e quitrum, limão, eram neutros. Isso significa que para os romanos a árvore era um ser vivo e feminino, porque dava frutos, ao passo que a fruta era um objeto sem vida, um mero alimento. Ou seja, em indo-europeu o gênero gramatical inicialmente não distinguia sexo. O gênero feminino só foi criado em indo-europeu posteriormente. Foi aí que nasceu por oposição o gênero masculino. Portanto, o indo-europeu não era uma língua machista. Pelo contrário, era uma língua feminista. Tanto que criou um gênero só para se referir às mulheres e fêmeas em geral. Mais ou menos como o pessoal do PT, que adotou a forma presidenta, para ressaltar que mulheres também podem ser presidentes. Pois bem, foi a partir do fato de que a língua grega usava o artigo ro diante de nomes de homens e re diante do de mulheres que se fez associação entre o gênero do substantivo e a noção de sexo biológico. A partir daí, os gregos passaram a chamar o sexo de genos. Só que o grego também usava os artigos ro e re para coisas que não tinham sexo, como vimos em poieses, poesia, por exemplo. E também usava o artigo neutro to para pessoas, como em to hiereion, a vítima de um sacrifício religioso. É óbvio que línguas que têm a noção de gênero gramatical atribuem o gênero masculino a seres do sexo masculino e o gênero feminino a seres do sexo feminino. Mas essa associação é circunstancial, porque todos os substantivos têm gênero e a grande maioria deles não têm sexo. O conceito de gênero gramatical transcende muito o de sexo biológico. Logo, essa associação entre gênero e sexo não pode ser levada a ferro e fogo. Se em grego genos era tanto gênero gramatical quanto sexo, em latim esse conceito que distingue macho e fêmeo se chamava exclusivamente sexos. Portanto, a palavra latina genus tinha sentido gramatical, mas jamais biológico. E foi essa a situação herdada pelo português e pelas demais línguas europeias modernas. A tendência a usar a palavra gênero como sinônimo de sexo começa a partir do século 19 e, sobretudo, do 20, com as ciências sociais. Talvez porque a palavra sexo também remeta ao ato sexual. Surgem então expressões como questões de gênero, preconceito de gênero e assim por diante. Sobretudo para falar do conflito social entre homens e mulheres, o famigerado machismo. Mais recentemente ainda, e também nas ciências sociais, se estabeleceu uma distinção entre gênero e sexo, que até então eram sinônimos. É quando surge a tal da ideologia de gênero. A ideia é que o sexo, masculino e feminino, tem a ver apenas com a anatomia da pessoa. Já o gênero, chamado mais especificamente de gênero biopsicossocial, tem a ver com como a pessoa se vê, como ela se sente. É que a psiquiatria, há muito tempo, constatou o fenômeno da transexualidade. Isto é, pessoas que não se identificavam com seu próprio sexo biológico. Um homem que se sente mulher ou vice-versa. Depois, constatou-se também a não-binariedade. O indivíduo que não se sente nem homem nem mulher. A fluidez de gênero. Ora homem, ora mulher. E assim por diante. Em resumo, gênero era um conceito que inicialmente indicava apenas um conjunto de coisas parecidas, que podiam ser agrupadas. Depois, passou a ser um conceito que distinguia entre seres animados e inanimados. Isto é, vivos e não vivos. Aí, passou a ser usado como termo gramatical para distinguir substantivos conforme o artigo que os precedia. E, consequentemente, a concordância dos adjetivos e pronomes adjacentes. Só depois é que a palavra gênero passou a ser empregada no sentido de sexo. E mais tarde ainda, ou seja, bem recentemente, se fez a distinção entre sexo biológico e gênero biopsicossocial. Sendo que nenhum dos dois tem nada a ver com gênero gramatical. Mais uma vez, eu reforço. Essa polêmica toda em torno do gênero gramatical, da concordância no masculino, da falsa ideia de que a língua é machista, que levou até à invenção da linguagem neutra de gênero, decorre de um desconhecimento dos fatos científicos por trás dessa questão. Dito de outro modo, muitas das pessoas que levantam essas polêmicas não se dão ao trabalho de se informar em fontes confiáveis, sobretudo em fontes científicas. Outras ainda agem de má fé, criando artificialmente uma polêmica para colher dividendos políticos. E o mais grave é que até alguns linguistas, que como cientistas deveriam restabelecer a verdade, embarcam nessa canoa furada de alimentar uma polêmica para fins políticos. Assim, eu espero nesse vídeo ter esclarecido mais um pouco que as coisas nem sempre são como parecem e que a gente tem que ter um pouco de informação e bom senso antes de defender certas causas. Até porque, mesmo quando uma causa é justa, e reconhecer a identidade de gênero psicossocial das pessoas, assim como combater o machismo, são causas justas. A causa acaba perdendo credibilidade se ela não estiver embasada em argumentos sólidos. Ou, o que é pior, se ela comete injustiças, mesmo que seja contra a língua, vendo racismo, machismo e homofobia onde não existem. Não se pode defender uma causa justa cometendo injustiças. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.